Bom dia, situação de estúdio. Primeiro exemplo lá é catação, que é o método manual, certo? Então, vai para as experiências formas, você está separando, por exemplo, o feijão, quando você vai catar o feijão, vai tirar as ferrinhas, os feijões que estão estalhadas. Ventilação, então, catação, vem de cata feijão. Ventilação, vem de citar o feijão, vem de citar o feijão. Pega uma primeira, um arroz e a palha, você joga com ela assim, passa por uma corrente de água e leva a palha, que é menos densa, menos pesadinha, porque o arroz já joga com a primeira, já no meio. Voltação, tratamento de água, joga, normalmente é ruim e ele vai se agregar nas impurezas e flutua, retirando a água por baixo, que é a ciência supureza. Ventilação, você já sabe o que? Gálida. É... coletadora, certo? Não falo de nada. Aqui, novamente, é o rio. O que acontece? Só que... Arram os legais do ouro e adicionam o vergonho. O que acontece? O vergonho é pesado, é bem denso. Ele vai se agregar ao ouro e nessa esteira coletadora tem tapetes. Então, o que acontece? O ouro cai, fica aqui, alojado. O que acontece? Certo? Quer dizer, por exemplo, está em um ouro, vai prendendo. Qual o problema? Parte do mercurio cai no rio e tem um problema ambiental. O que acontece? O mercurio vai para as águas, os peixes se alimentam. O mercurio passa para o peixe, o peixe menor. O peixe maior come o peixe menor e vai chegar até o gato do consumidor, causando menos a saúde. Então, o problema maior era o impacto acentável. Ventilação, flotação, lembrá-lo e tratamento de água. Ventilação, lembrá-lo e caminho. E assim, pensa que isso não faz o mesmo, mas sempre dá uma questão ou outra de se adotar com as coisas. Se adotar com a boneca, é a função de uma alimentação, o que acontece? Você vai pegar, por exemplo, imaginar que nessa sala está cheia de curtiça, sala que é curtiça, a bolha que coloca no material, a bolha que coloca no lar, as garrafas de lima, então está cheia de curtiça aqui e em esferas de ferro, esferas metálicas, o que acontece? O que você quer é que está aí, é só colocar no material de lima, lima só vai atrair os metais. E isso eu sou apaixonado, por exemplo, aqui está misturado areia e sal, o que acontece? Joga a água, a água vai dissolver o cloreto de soja e a areia vai ficar no fundo. Aí depois você vai fazer uma filtração, a areia fica retida no tecido e a água no sal, aparece ali. Isso aparece quando fizer de escoteiros, o escoteiro deixa o sal carinho, a areia e tal. A segmentação é apaixonada, quando você pede, por exemplo, você quer tomar café e não tem filtro e nem pano. O que você faz? Fede o café, isso pede um tempinho, o que acontece? A bolha é mais densa, ele segmenta ela, certo? E você utiliza a sua retina a parte de cima. Clomatografia é separada através de flores, tem aqueles fiscais, em mim, que são coloridos. Então, a forma, você pode comer lasado, tem um vermelho, tem um vermelho, tem um vermelho, você pode comer os vergonhos, eu vou comer o vermelho, é assim, essa é a base do couro. Penedação, globalização, é utilizado muito na construção civil, Tem aquela bandeira assim, que ela joga, aí a areia passa vinho, e a grossa fica, e a grossa fica arredita. Também tem na culinária, é aquilo, tem gente que peneira a farinha de trigo, né? Então, continuando aqui, tem o bracinho, nesse caso aqui, a grudação é muito bonita. Eu nem sei que vocês veem, ou não, vocês acham que a garrafa, não sei, só tem um café. Mas funciona, eu tenho um filtro. Aqui a garrafa é, tá, tem um café. E aqui eu tenho um papel de filha. É só colocar a solução, caso o café, como o café, o que não está insolvido na água, vai ficar arredito aqui. Enquanto o café, a solução, o café desce, até a garrafa térmica. Essa garrafa térmica é bem interessante. Porque ela, não é água de café, é garrafa térmica, porque ela funciona, ela funciona tanto. É, soluções frias, geladas e conservadas como soluções quentes. Só que se você usar uma solução quente, não pode utilizar mais que uma solução fria. Como que é o problema da garrafa térmica? É o choque térmica. Tem gente que utiliza, até naquela garrafa térmica, na água da bandeira fria. O que acontece? Esse espelho aqui, que serve para refletir o calor, ou refletir o calor. Trinca, não choque térmica. E acaba que não utilizando o L.S. Mas acaba não do céu não mais, por causa disso. Porque você acaba ficando do espelho. Aqui, pessoal, é o nome, mexer aqui no sopor. Por que o sopor? Porque o sopor também conserva. A pegadora dos alunos, das soluções, né? É só lembrador, refrigerante, quando você coloca uma caixa no pé, no sopor. Certo? Outra coisa. Muita gente, quando o café está demorando a descer, coloca uma mulher para o preciclo, já acaba rasgando o patói do dedo, e peça o pão do café do mesmo jeito. Por que isso acontece? Acontece o seguinte. Vocês vão ver lá no segundo ano, mas já viram, né? O que acontece é o seguinte. Aqui fora, não tem pressão. A atmosfera, é só o número do mar, um ATM. E aqui dentro, com uma solução aqui, é quente, vai estar aumentando a temperatura daqui. Ou seja, a pressão. A pressão térmica. Que a gente chama de pênis feio, pressão máxima da pôr. Quando essa pressão máxima da pôr é superior ao ATM, isso aqui não vai conseguir acontecer. Porque enquanto ele está querendo descer a duração da gravidade, isso aqui vai empurrando. Então, o que você faz? Simplesmente, levando o corpo. O calor da gravidade vai saindo, diminuindo essa pênis feio. Fazendo com que ela vai poder adercer novamente. A filtração da barca, a única diferença com a filtração da barca, é que a filtração da barca é mais rápida. Por que mais rápida? A pênis feio da gravidade vai ser baixa, porque a calulação da barca. Então, a pressão externa vai ser muito mais rápida. A pressão externa vai ser muito maior que a pressão máxima da pôr. Fazendo com que a solução desse é mais rápida. E por que a gente vai ficar com a calulação da hidratada? Porque aqui vai existir uma pomba a parte. E essa pomba a parte funciona como? Normalmente, água. Coloca uma água fria, descendo para a vida. E o calor, o fluxo de calor, o calor é energia térmica no trânsito, o fluxo de calor sempre faz o corpo mais quente para o mais frio. Então, o que acontece? A de quente, mais quente do que a de quente. Então, sai para cá. Fazendo com que essa pressão máxima da pôr caia e essa pressão seja muito maior. Por que eu coloquei esses números? Porque o fluxo de calor só vai ser o fluxo passado. E nada mais é um valor de fluxo chato, o saído é lateral. Aqui vai ser o fluxo de concentração, o fluxo de músico. Isso é o fluxo de músico. E aqui, como eu tinha falado, a pôr caia. Aqui, pessoal, tem a passão desse processo eléctrico-líquido. Então, ela teve outro processo que ele tinha falado de segmentação normal, né, que é só o eléctrico-líquido. Aqui é eléctrico. Então, imagina que isso tem água e óleo. Como o óleo é menos densificado, ele fica como sobrenatante, ele fica em cima. Então, é exemplificado. Aqui é a água. O que acontece? A água mais nisso que é o óleo. Então, ela vai ficar lá na parte de baixo. A água está com o remininho e óleo no visualmente vai fazer o quê? Ver o líquido descer. Quando chegar o próximo óleo, você fecha com o remininho, você só vai intervir a água. É o exemplo mais próximo do tempo. Sem triflucação, pessoal. O exemplo das que é com o sangue. Por que isso? Porque a semiflucação é aquele que você coloca dentro do mundo. O churro de ensaio dentro de uma espécie que fica girando bem rápido, fazendo com que a imagem se atrapalha na sua extremidade. E as outras partes ficam na outra extremidade, separando, por exemplo, o sangue, separando o plato. Também tem as partes lá na roupa, que tem um monte de furio. Quando ela começa a reclamar, a função sempre fruta. O que acontece? Os tecidos, os panos, vão estar deixando de água e quem passa para destruir a água vai ficar na roupa. Deixando para a pessoa, ela está praticamente enxuta, né? Só finaliza depois, ou vai dar uma. Aqui tem uma desculação simples. Sabe? Esse é o processo que você utiliza para fazer a água desculada. Sabe? Porque a água sofre uma molécula de água mesmo. Essa é para funcionar a água desculada, além de utiliza, isso não é permitido ser utilizada na bucha, a construção de resumos também. Tem gente, eu pedi um aluno que teve alergia à água, por causa do glóbulo de um médico, e ela só tomava banho com água desculada. Então, tem esses problemas aí. E como é que funciona? E a água desculada, pessoal? É um processo também que é utilizado, vou chamar, para fazer, vai tornar a água do mar contábil, por exemplo. Só que essa, é um processo muito caro, pouco eficiente. Se eu não me engano, são cinco, tem um rendimento de aproximadamente 5%. O que significa, às vezes, é um rendimento. 5% seria aquele negócio de, a cada mil litros, virado a uma, o pessoal tem apenas 50 mil litros, virado o potável, então, o processo muito caro. Como é que funciona? Eu tenho um gás, que são os números que não fiz, o dois, vai ser o pico de um porcento. Então, vamos, 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 o dois, o pico de um porcento. O três, três pé. O quatro, pé atendendo. O cinco, suporte o mais alto. o o oito. Você acha que é a entrada que tem a saída de água? Um disse que não é? A outra baixa é a entrada. Por quê? Porque se eu colocar água aqui, ele vai vencer rapidamente. E quando eu colocar água aqui, ele vai ter que ir vencendo para poder sair. Então, o 8 é a saída. E o 9 é a entrada. O 10 é o compensador. E o 11 é o 10. E como vocês estão aqui? Para a internet, eu contructurei o atendimento de luz e como é a aquecer. Esse tipo, ele vai salvar a fator mesmo. Os potos vão salvar a seguradora estrutura. E aquela minha mãe tem a função de destruir o calor de forma como um do O, entende? Se eu colocar a fonte de calor diretamente no ângulo ponto desse clente que é de V, e vai acabar quebrando. Então, ele distribui o calor todo do recipiente, da parte inferior do recipiente. Aqui vai ter a solução, a cósmica, e vai ser a seguinte, o que acontece? O ponto de função, o ponto de função, por exemplo, o sal cozinha é muito maior do que a água. Então, enquanto a água tem a função, o sal vai para aqui. Então, você tem que ter uma pessoa, você acompanha o temperatório, você vai ver se vai aumentar muito. Então, o que acontece? A água, o vapor da água, sai por aqui, entra por essas 5 minhas, certo? E como a água vai estar com a temperatura elevada nesse ciclo, o que acontece? O fluxo de calor vai ser dela, para entrar frio, por aqui. Então, essa água que vai sair por aqui, vai sair arrecida, e essa aqui entra em condensação, por isso que não é o condensador. Ou seja, aqui para botar água, pode aparecer a água, e não xa, o nível novamente, saindo por aqui, caindo em um pé. Certo? Pessoal, essa informação, você sabe que deve ter que dar um líquido nesse tempo e colocar em outro, você vai colocar, porque tem um líquido na parte mais alta. Porque eu utilizo uma mongueira e puxa o ar, entendeu? A mongueira, certo? Ao puxar o ar, entendeu? Não vai ter que sair, só tem que você abaixar a mongueira para o líquido continuar, pois dá ação pegar um lugar. E aí, o que acontece é o que acontece é o seguinte, você aquece o líquido, normalmente, lente, sem pé de óleo. Isso é utilizado para o refino do pé de óleo. O que seria o refino do pé de óleo? Vou mostrar. O que acontece é o seguinte, aquece o pé de óleo, e aqui são as bandejas conectadoras. O que acontece? A parte mais densa, o pé de óleo fica na parte inferior, e a parte menos densa, vai saindo por cima. Tem um desenho desse, no modo, de micro-organo. Tem uma forma do pé de óleo, e tem uma forma de gestação fracionada. Deu uma olhadinha, vocês vão entender, façam bem, porque acontece o seguinte. Aqui vai sair o símbolo de massa menor, que seria o gás natural, o gás copano, o mutano. Então, aí, nas partes, abaixo dele vai sair, como chamamos, gasolina, e depois vai até chegar, bicho, bolo, bicho, feroceio, até chegar aquela parte de parafinas, e as partes ficadas são agora maiores, e que são mais tensas, certo? Então, a gente sempre, como da vez que eu falo, isso é só para chamar o pé de óleo. E, por último, aqui é a tela de poeira, o que acontece? Você tem um lá, que está chãozinho. Então, o que acontece? O lá entra por aqui, vai batendo nesses, nessas, nesses órbitats, que está funcionando no labirinto. O que acontece? Caiu o carro da sojinha aqui, depois ele sobe, desce, ao bater, então caiu a outra sojinha, que é bem, vai, 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 até o lá sair, vai ficar meio que isso, do outro lado. Então, o que acontece?